Olá meus amigos, prazer estar mais uma vez com vocês Estamos aqui mais uma vez no Exu né, apresentar para vocês aqui Estou com essas 300 hectares aqui para vender, ela é toda para fazer, certo? Se você tem interesse em adquirir uma propriedade no preço 1, bacana E na Chapada do Arari para você produzir milho, soja, mandioca, gado, o que você queira Como você tem mostrado aí na região, essa daqui é a sua oportunidade Aqui pertinho da PE né, da pista né, já tem vários sítios aí ó, bacana Pertinho da pista, 3km, certo? Aqui em linha reta, a propriedade é essa ó Matinho baixo, matinho bacana, bom de fazer Esse aqui é o barreiro meus amigos, que eu sempre falo ó O vizinho aí fez um ó, como está cheio ó, cheio de verdade né Uma região que chove bastante, não sei se você sempre vê aí nos vídeos né Propriedade aqui é tudo fácil né, a água não é tão difícil Do jeito que eu falo para vocês, é muito fácil de fazer água né Energia, internet, energia boa viu, energia trifásica Se você quer colocar uma hidrústria de processar seu próprio alimento na propriedade tem como, certo? Muito fácil, fácil mesmo Olha, a propriedade é essa ó, toda para fazer A propriedade dela é toda rodeada de estrada Tem outra estrada lá que eu rodeia ela todinha Ela pega de 4 quinas Muito bacana viu Bem localizada é ela viu A propriedade é essa ó 300 hectares meus amigos O precinho aí que cabe no seu bolso Terra toda plana, toda tratorável Terra macia Nessa localidade você não acha uma pedra para fazer um chá não hein Olha aí, a terra é essa daí ó Documentação toda no jeito viu Documentação certinha No jeito que você entrar para dentro e trabalhar E bem localizada viu Aqui só dá 30km Para a cidade 30km para a cidade E 2km para o comércio Tem um comércio bem bom Pegando a beira da pista ali Olha aí ó Para quem gosta de propriedade para fazer do seu jeito Essa daqui está show hein Vou mostrar aqui para vocês uma coisinha aqui O vizinho aqui plantou um capim Vou mostrar aqui Para vocês terem mais ou menos uma ideia como é Um pouquinho para mostrar aqui para vocês o vizinho O vizinho já está com a dele pronta ó Olha Que coisa linda Olha o tapete aí ó Está vendo? Só o capim ó Para jogar boi dentro meus amigos É a chapada do araripa hein Coisa mais linda né ó Um lugar que chove bastante né Chove bastante aqui graças a Deus Essa é uma grande oportunidade meus amigos É uma propriedade para fazer Que essa daqui ó Propriedade é essa Toda para fazer Documentaçãozinha bacana E com um precinho bom né Com um precinho bom Ela não é cercada viu Ela é uma propriedade que está solta É uma propriedade para você pegar ela e adiantar Como eu mostrei aqui o vizinho já está a dele pronta né Você que gosta de criar boi e plantar mandioca Essa é a sua oportunidade Olha que bacana ó Vamos até lá no fim Para eu mostrar para vocês Para você ter mais ou menos uma Uma ideia Com ela aí ó A estrada pode passar todo o tempo certo? Pode passar todo o tempo sem perigo Seca e inveja Olha o vizinho ferrado Todinho aí ó Que bacana né Chapada do Araripo Meus amigos E vem desenvolvendo a cada vez mais hein É a cultura pesada aqui hein Se você tem interesse em adquirir essa Belíssima propriedade Eu falei para vocês 300 hectares Precinho aqui Cabe no seu bolso A outra estrada Pega aí ó Você vê ó Olha aí ó Que bacana A outra estrada aqui A gente pega subindo Voltando ó Certo? Eu falei para vocês Toda rodeada de estrada Valeu meus amigos Se você tem interesse Sente em contato com a gente E vamos fazer negócio Que essa daqui é melhor E o preço Muito mais melhor ainda Beleza? Ó Resolvi filmar um pouco do trajeto aqui Para você ver como que é ó Já está chegando na Na PE viu PS55 Vou mostrar aqui para vocês Vamos lá O que é que não se liga? Aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês O vizinho aqui plantou Aipim Tá vendo? E o outro aqui plantou café A terra aqui é boa de café meus amigos Tá vendo? Prantilzinho de café aí Aqui não é cuidado né Aqui mais do outro lado Esse aqui já tá mais bonito né Bem carregado Tô vendo ali ó Prantil de café meus amigos Aqui é na chapada Que coisa linda Tá vendo? E aqui já estamos chegando Aqui na PL PS585 Beleza meus amigos? Se você tem interesse aí nessa maravilha Em contato com a gente aí Em contato com a gente fica fixado aí Comentário e todas as informações Na descrição do vídeo Essa daqui com documentaçãozinha toda legal A PS585 é essa ó Descendo pra cá Aripina Voltando pra cá Cratos, Juazeiro E pra ir pra cidade do Exu Vai por aqui ó Chega num posto ali Quando tem uma vila Tem posada Tem uma vila bem movimentada Que chama posto do Exu Aí você desce pra Cidade do Exu A vila ali também tem parada de ônibus Você pode ir pra todo o Brasil né Tanto aqui que nem lá no Exu Rio, São Paulo Beleza? Se você tem interesse nessa maravilha Entra em contato aí com a gente Rapidão Um forte abraço a todos vocês E até o próximo meus amigos Tchau